MAMOGRAFIA E ULTRAÇÃO DA MÃO São mamografia e ultrassom da mão. Em alguns casos, nós também lançamos mão da ressonância magnética da mão. Em relação aos dois principais, não existe um exame superior ao outro. Existe um exame que está mais indicado que o outro para aquela paciente. Em regras gerais, quanto mais idosa a paciente, menos densa é a mama e mais a mamografia se torna o exame principal. Enquanto mais jovem a paciente, mais densa é essa mama, aí o ultrassom passa a ser superior. Amém. Amém.